Os mesmos números há mais de 15 anos. Essa é a jogada do seu Valdemar. Desde que iniciou os jogos da famosa Mega Sena, ele comparece às lotéricas semanalmente. Os números são os mesmos, mas a esperança de ganhar está sempre renovada. Toda semana quando eu jogo, eu repito sempre os mesmos números. Por que isso? A gente tem uma visão de seguir os números, porque se não, muda, muda, não dá. Então, eu bati um número só e eu já cheguei até terno já, mas não passou disso, de jeito nenhum. A Mega Sena está acumulada em 36 milhões de reais e todo esse dinheiro poderá ser de algum apostador ainda essa noite. Motivo que faz aumentar e muito o movimento das lotéricas de todo o Brasil. O pessoal vem, vem jogar, eles sonham, né? E vem aqui jogar bastante. Agora está acumulada em 36 milhões e hoje vai aumentar bastante, porque é o último dia, né? Corre hoje à noite e daí o pessoal vem jogar. Até o final do dia vai ter muita aposta da Mega Sena. Mas e mesmo com tanto trabalho, será que sobra tempo de fazer o próprio jogo? Dá tempo sim, eu sempre jogo. Jogo na Mega, jogo na Quina. Passo perto, né? A última vez eu quase fiz a quadra, mas o quase não deixou, mas quem sabe hoje, né? Já fez a de hoje? Já, já fiz, está feita já. E se por um lado há aqueles que enfrentam o movimento das lotéricas para apostar, há outros que preferem buscar o bilhete e levar para casa para fazer a jogada com mais calma. Pego, levo para casa, chego em casa, eu analiso certinho o número que eu quero jogar, né? Pego e dado o nascimento de um filho, de outro, de nora, de genro e pego e jogo. A Mega Sena é o jogo que oferece um dos maiores prêmios. Duas vezes por semana, os apostadores têm a chance de se tornarem milionários. Os números sorteados são seis, mas com cinco ou quatro, há também a chance de levar o prêmio. E quem sabe, não é dessa vez. Olá, tudo bem? E se realmente a sorte chegar, o que não vai faltar é alternativas de como gastar todo esse dinheiro. Eu pretendo ajudar um parente, alguma coisa, né? Que a gente precisa, né? Filho, né? Para o senhor? Para mim, é comprar uma caça, né? Eu investi em terra. Se causa e ganhasse um dinheiro desse hoje, eu investi em terra. Pagar as dívidas da agricultura. Esse é o principal sonho agora? É. Com a agricultura falida, mais se joga na Mega Sena. Não sei porquê, viu? Não sei porquê, viu?